...que é uma participação, inclusive do Vitalik, vou trazer o paper pra vocês, tá? Tá aqui ó, olha que coisa interessante, Complete Knowledge, prevenindo aí o encumbrance, eu não sei nem o que significa essa palavra, tá? Deve ser prevenindo mau uso, prevenindo, sei lá, depois procurando o translate é o significado exato aí. Mas na verdade é pra prevenir o mau uso, o aluguel, o empréstimo de segredos criptográficos, tá? Rafinha Dev, bom dia, sou novo no canal, tô adorando os conteúdos, obrigado. Posso compartilhar cortes de lives em outro canal? Pode sim, Rafinha, pode compartilhar cortes da live sim, não tem problema, se você quiser. A live tem um canal de cortes, que chama Cortes Morning Crypto, mas se você quiser compartilhar canais de cortes, também de assuntos que você achar interessante e tal, fique à vontade, Rafinha. Rafinha mandou uma mensagem lá no YouTube, tá? Pra quem estiver escutando aí, mandou lá no YouTube. E o Fapito também mandou uma informação interessante no chat, antes de começar aqui, falando da Proton Wallet, que foi lançada oficialmente, legal, né? A novidade é o uso do e-mail ao invés do endereço. Isso, gerenciamento dos endereços ocorre nos bastidores, legal. Eles não me deram acesso, viu, Fapito? Eu tentei, tá todo custo lá, os caras não me deram acesso, não quiseram saber de mim. Pode ser estorvo também, né? O Fabrício falando, pode, pode. Então, vamos lá. O que acontece aqui? Existe um problema real aí nas DAOs, que é muito comum acontecer nas DAOs, e que é um problema sério, que é o fato da galera ir votar na DAO e emprestar os tokens pra outros caras. Os caras ficam farmando tokens das outras pessoas. Ou empresta, ou compra, ou aluga, ou delega, delega lá. E aí o cara vai votar, vota com os tokens de outras pessoas. E, obviamente, não deveria acontecer. Deveria ser, ah, você adquiriu tokens para votar, você vai votar com os tokens que você adquiriu. Você não vai ficar fazendo gracinha com os tokens aí no mercado, tá? Deveria ser assim, não é assim, tá? A gente sabe que na maior parte dos DeFi, inclusive a gente acompanha, diversas DAOs tiveram problemas seríssimos com os caras farmando tokens, inclusive de outros usuários, pra votar em pautas ou controlar o poder de decisão das DAOs. Super problemático. Hiper, mega, blaster, problema. E aí o Vitale e mais uns caras lá da Cornell, né, da universidade, eles escreveram um paper prévio, tá? O paper foi disponibilizado aí recentemente. Esse paper, obviamente, vai ser prototipado, vão desenhar, vão desenvolver e tal. Eles estão encontrando uma solução, utilizando Zero No Led Proofs, pra resolver a questão do voto. Pode ser aplicado em outras áreas, mas aqui é principalmente pra resolver a questão do voto. pra evitar esse tipo de corrupção, que é muito comum dos caras farmarem votos, adquirindo os tokens, alugando, delegando e essas coisas. E a solução deles é interessante. Ela parte, em princípio, a partir de uma caixinha, que pode ser, inclusive, um hardware dedicado, tá? Um hardware dedicado. Onde o seu voto vai sair a partir desse dispositivo específico, ou dessa wallet específica, provando que você era o detentor daqueles tokens, tá? Então, eles estão desenvolvendo essa metodologia, justamente pra poder prevenir a compra de votos, o farm de votos e tal. E o mais interessante é com o uso de Zero No Led Proofs e Proof of Work, meus amigos. Exatamente. Além do Zero No Led Proofs, seria feito um Proof of Work, uma prova de trabalho, com ASICs, opcionalmente, com ASICs, tá? Opcionalmente. Pra provar que aquele voto, pra aquela eleição específica, tá saindo de um eleitor honesto, e não de um eleitor que está farmando votos dos outros. Não seria mais fácil usando o PGP? Não, Fly and View, porque você pode passar a sua chave PGP pra outra pessoa votar por você. E é isso, basicamente, que acontece. As pessoas estão passando tanto as contas, como os tokens. E eles tentando resolver essa questão, da galera ficar compartilhando as chaves, ou compartilhando os tokens, pra fraudar os votos nas DAOs, eles estão pensando, ou no desenvolvimento de equipamentos específicos, que vão meio que minerar esses votos pra aquela eleição específica, não permitindo que a simples troca de mão de uma chave faça o trabalho, tá? Ou fazer alguns cálculos criptográficos utilizando o Zirono Ledproofs pra poder validar. E o nome disso é Prova de Conhecimento Completo. Então você vai provar, sem fornecer a sua chave, você vai provar pro sistema que você é um eleitor e que você tem tantos votos pra fazer, que você é o eleitor dono original daqueles votos, utilizando o Zirono Ledproof, inclusive com o auxílio de equipamentos externos. Então, esse é o paper, tá? Tem um documento muito legal que saiu, que os caras publicaram no Medium, aí não foi o Vitalik que escreveu, foram os autores, os outros caras escreveram no Medium. O paper foi feito junto com o Vitalik, tá? O paper foi feito junto com o Vitalik, e saiu esse artigo bacana de Complete Knowledge lá no Medium. E, cara, é muito legal isso aqui, viu? É coisa super recente, super recente, né? Eles começaram a trabalhar nisso há muito tempo, o paper foi publicado recentemente, e eles estão tentando passar esse problema à frente. Eu achei interessante demais, achei bem interessante. Gerrard, bem-vindo mais uma vez. Você pode explicar pra gente do que se trata essa prova de conhecimento completo? Olá! É sempre um prazer estar aqui com você. Como posso ajudar hoje? Vamos explorar juntos o vasto mundo da tecnologia, privacidade e liberdade individual. Gerrard, eu quero saber o que se trata prova de conhecimento completo. Explica pra gente do que é isso. Eu te mandei o artigo. A prova de conhecimento completo, ou Complete Knowledge, é uma inovação na criptografia que garante que alguém tenha acesso direto a uma informação secreta, como uma chave privada. Imagine que você precisa provar alguém que conhece a resposta para uma pergunta, mas não pode simplesmente mostrar a resposta. A ideia é que, por meio de uma prova compacta, você consiga demonstrar que realmente tem essa informação sem revelá-la. Isso evita problemas que podem ocorrer em sistemas de votação ou identidades digitais, onde alguém poderia manipular situações para parecer que tem uma chave ou informação que, na verdade, não possui. Em resumo, essas provas ajudam a garantir que a informação não é apenas uma fachada, mas sim uma comprovação real do conhecimento do usuário. É uma maneira elegante de manter a segurança e a privacidade ao mesmo tempo. E como que eles estão tentando resolver esse problema da prova de conhecimento completo? Eu li sobre ASICS, desenvolvimento de hardware... Eles estão explorando uma nova abordagem chamada Provas de Conhecimento Completo, que visa garantir que a pessoa realmente tenha acesso a uma informação específica, como uma chave privada, sem depender de intermediários que possam ocultar esse conhecimento. Isso. Uma dessas soluções envolve a utilização de ambientes de execução confiáveis, que funcionam como caixas pretas, protegendo e validando a integridade e a privacidade das aplicações que rodam ali. Outra abordagem é usar hardware de mineração específico, como os ASICS, que são extremamente rápidos e não têm as mesmas vulnerabilidades que os TIs. Ambas as estratégias visam criar provas que confirmem que um usuário realmente possui a chave sem permitir que alguém que não deveria tenha acesso a essa informação. Assim, a ideia é reforçar a segurança em várias aplicações, como votação e identidade digital, reduzindo o risco de manipulação e fraude. É um desafio interessante que une tecnologia e criptografia de maneira muito criativa. Eu quero saber um pouquinho mais sobre o uso do Proof of Work. Como que funcionaria o Proof of Work para resolver a questão da prova de conhecimento completo? Explica para a gente. Ah, o famoso Proof of Work, a prova de trabalho que acompanha o Bitcoin em suas jornadas. Pense nele como um ginásio de muito, mas muito intenso, onde os mineradores se esforçam para resolver problemas matemáticos complexos. A ideia é garantir que a verificação das transações seja feita através de computação real. E claro, que alguém esteja realmente investindo tempo e recursos na rede. No contexto da prova de conhecimento completo, o Proof of Work pode ser usado como um mecanismo que assegura que um determinado segredo ou chave está em mãos de um usuário sem que ele precise revelar essa chave em si. Boa! Assim, o minerador utiliza hardware acelerado, como a SIGs, que realizam as tarefas de natação em cálculos de forma muito mais rápida do que um computador comum. Portanto, ao gerar uma prova de que uma chave privada foi devidamente usada para uma operação de mineração, se garante que essa chave está acessível apenas ao seu legítimo proprietário. Assim, a prova de conhecimento completo assegura que a chave não esteja encurtada ou não acessível, evitando possíveis fraudes ou manipulações. É um jogo fascinante entre segurança e criptografia, não é mesmo? É muito interessante. E o pessoal que escreveu o paper, eles fizeram uma demo, eles construíram uma ASIC com 200 dólares e poderia ser utilizada para votar em qualquer projeto de votação. Então, com um equipamento de 200 dólares, uma ASIC dedicada a esse tipo de prova, a gerar esse tipo de prova, poderia resolver a questão de votos, compra, fraude, transferência de votos, o cara tentar fazer, votar numa plataforma com votos que não são os dele, efetivamente. É muito interessante, cara. A pessoa tem que fazer 10 apoios antes de votar. Eu não entendi. A pessoa tem que fazer 10 apoios antes de votar. Não entendi. Não entendi. Ele conseguiu fazer correlação entre os assuntos, né? Parabéns, Gerral. Gerral é o Gerral, né? Gerral, obrigado pela participação mais uma vez, Gerral. Já eu te chamo de volta, tá? Ah, você pode postar uma mensagem no Twitter sobre esse tema? Por favor. Claro. Qual seria a mensagem que você gostaria de postar no Twitter sobre esse tema? Não, posta uma mensagem no Twitter sobre esse assunto da prova de conhecimento completo. Esse tema. Já estou postando. Por favor, aguarde um instante. A mensagem foi postada no Twitter. Foi postada? Provas de conhecimento completo. Estamos finalmente reconhecendo que saber e fingir saber não são a mesma coisa. A era dos candidatos de Geopardy está coroando os esperto. Criptoprivacidade. Espero que tenha ressoado. Boa, obrigado.